Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aos perfis tanto da Zahil quanto da Winehouse. Meu nome é Bruno Calchioli e essa semana eu retomo o tema do vídeo anterior sobre aplicativos e vinhos. A gente fez uma curadoria de alguns aplicativos que eu acho interessante ter no celular, especialmente para a gente testar nesse momento, e eu quero dividir com vocês e saber o que vocês acham de cada um deles. Bom, é isso, me coloquei pequenininho de novo aqui agora bem no centrão da tela para mostrar para vocês esses três aplicativos que estão lá embaixo, são aqueles que a gente viu no vídeo passado, então o Delectable, o Wine Searcher e o Vivino. E agora tem três que eu queria mostrar, na verdade o primeiro é rapidinho, é só sobre a Wines of Portugal, vamos tirar aqui do meio para mostrar para vocês. Ele te dá um mapinha explodido e mostra, conforme você toca nas regiões, ele te mostra mais ou menos os principais lugares, os nomes, tem alguma outra informação, se você tocar nelas, elas vão expandir. Então, o legal também, ele tem aqui do lado um menu com as castas nativas, então ele te dá uma explicaçãozinha rapidinho sobre as principais uvas que tem e que tem origem portuguesa, né? Então tem algumas aqui, Alvarinho, Arinto, Barga, Castelão, Encruzado, enfim, algumas coisas que, na verdade, quase tudo aqui a gente tem nas a Rio também vinhos diferentes, e se você toca numa delas, por exemplo, Encruzado, se você não sabe, uva branca tem até o estilo dela, tem a região mais importante, algumas características de degustação e algumas comidas no qual ela funciona bem para harmonizar. De novo, voltando aqui para o centrão, mostrar para vocês o Hello Vino. Esse aqui, ele é mais parecido com aqueles aplicativos que a gente viu semana passada, especialmente o Vino. O foco principal dele, o objetivo, é te ajudar na escolha de vinhos para harmonizar. Então vai muito também com o vídeo que a gente lançou agora há pouco nos nossos perfis falando sobre harmonização. Então, por exemplo, você vai em harmonização por ocasião, harmonização por tipo de uva, por preferência, enfim, as mais populares. Então você pode ir aqui por comida, ele vai te abrir uma série de estilos. Eu coloquei aqui por comidas de países, comidas de lugares diferentes. Então vamos de comida Thai, por exemplo. E ele vai te dar algumas receitas para você ir atrás. Então, por exemplo, vamos no Pad Thai. Ele vai te falar mais ou menos o que é, mais ou menos com o que fica, e te dá, inclusive, algumas indicações de alguns vinhos que estejam disponíveis e que façam sentido comer com esse prato especificamente. Outra aba legal é essa última, que chama Guide. Aqui ele te dá alguns estilos de vinhos já, quase que alguns filtros já pré-estabelecidos, para você achar tanto de estilo, de lugares, de uvas, para ficar mais fácil de achar que tipo de comida funciona com esse vinho específico. Então, o último aplicativo que eu queria mostrar é o da Wine Spirit Education Trust, que a gente conhece como W7 aqui no Brasil. Ele abre aqui como um catalogador de vinhos, como aquele livrinho que a gente gosta de escrever para anotar nossas degustações. Ele funciona basicamente assim, só que usando a sistemática de degustação do nível 2 da Wine Spirit. Então você pode vir aqui em Add Tasting, você pode colocar que você sabe o que você está provando, que você não sabe o que você está provando, e aí ele te dá uma lista de coisas para você ir preenchendo e deixar gravado. Então você pode botar o nome do produto, eu vou colocar aqui, sei lá, você pode colocar o nome do produto, eu vou colocar aqui Enquentro Malbec, por exemplo, que a gente já conhece. Vou colocar País Argentina, Argentina, ele já te dá uma ajuda. Escrever Mendoza, ele te dá ali alguma lista de regiões da Argentina. Uvas, a gente sabe que ele é Malbec, então já aparece aqui como indicação também. Se tiver mais uvas, você vai colocando, ele vai ticando junto. Produtor, a gente sabe que é da Routine. O ano 2016, que eu acho que foi o último que eu provei. E álcool, por volta ali, você ajusta, por volta, vamos deixar 14% mesmo. Pronto. Aí essa é a primeira parte. Depois aqui embaixo, se você for no ícone de olhinho, vou subir um pouquinho. Se você for no ícone de olho, ele vai dar a intensidade da cor, para você colocar a intensidade da cor no vinho. Então, se você acha que ele é clarinho, médio ou muito escuro, eu vou deixar aqui no médio. Depois você vai na sequência para que cor que é. A gente coloca que é um tinto. E aqui em cima, você pode colocar qual a intensidade dessa cor. Então, a gente pode deixar no purple, porque a Malbec é mais roxinha, especialmente esse aí. Aí a gente fecha a análise visual. Aí você pode vir aqui no ícone de nariz, vamos para a análise olfativa. Mesma coisa, intensidade. Leve, médio ou pronunciado ou intenso, eu vou deixar no último. Clica na sequência, você pode colocar em aromas primários, secundários e terciários. Então, ou coisas que vêm direto da fermentação, ou algumas coisas que passaram por... do aroma que vem da passagem por barrica, ou alguma coisa já de evolução. Ele vai estar em inglês, então você pode colocar, por exemplo, plume, falando de ameixa, pode ser a vermelha mesmo. Ou pode ser só red, e vai parecer red fruit, você coloca red fruit, enfim. Coloca todas as coisas que você achar que tem aqui no vinho. Se tiver de secundário também, você pode colocar, por exemplo, chocolate, se for o caso. Você pode colocar madeira, carvalho, para ficar um pouco mais fácil, e não precisa ser tão específico. Acho que é o último aqui embaixo, na boca. E aí ele vai te dar algumas outras coisinhas para a gente fazer a análise. Então, por exemplo, de doçura, se é seco, um pouquinho seco, se é meio doce, ou se é doce, doce mesmo. Então, aqui a gente sabe que ele é totalmente seco. Em acidez, a gente sabe que aqui fica no médio. Tanino, eu acho que dá para colocar entre médio e mais, mas vamos manter no médio, para não precisar dificultar tanto para a gente. Álcool, a gente pode deixar no médio também, ou no médio alto, tanto faz. Vocês que escolhem, eu prefiro deixar aqui no médio. Corpo também, eu colocaria médio para cima, só que vamos deixar no médio também, não tem problema. E sabor, eu acho que é pronunciado. Então, faz sentido deixar aqui. De novo, você pode fazer igualzinho a gente fez nos aromas. Depois que você escreveu, se você quiser colocar aqui no final, se ele passa rápido, se ele é mais demoradinho, ou se ele demora muito para passar na boca, pode colocar também. A gente coloca médio. Está tudo certo, terminou. Você vem aqui na última abinha, você pode colocar em qualidade, se ele é mais ou menos, se ele é legal, se ele é intermediário, se está muito bom ou se está maravilhoso, é o melhor vinho que você provou na sua vida. Eu vou deixar no Very Good. Por último aqui, se você quiser, você pode tirar uma foto e colocar a foto do vinho, adicionar algum outro comentário. Na hora que você tiver finalizado tudo, ele vai te dar um resumo de tudo que você colocou. Então, está aqui, ó. Encontra uma bag 2016, aparência no nariz, como é que é na boca, conclusão, salvou, ele deixa a salva aqui, no final, para você ter a média dos vinhos que você provou. Então, fica aqui. Bom, é isso. Espero que esses aplicativos que a gente indicou para vocês, ajudem na hora de escrever os vinhos que vocês provaram, ou de catalogar as garrafas que vocês têm em casa, principalmente as coisas que chegaram agora. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato com a gente, tanto nos perfis da Zahill, quanto no perfil da One House. Então, fiquem bem. Um brinde a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.